Música Ai galerita, vocês não estão preparados para o que tem aqui. Não estão preparados. Temos aqui o nosso terceiro vídeo em parceria com a Urruro, essa marca maravilhosa de marcadores da base de álcool e também outros diversos materiais que a Urruro tem. E eles dessa vez estão com uma campanha super legal para o Brasil e nós decidimos fazer uma nova collab para trazer essa novidade para vocês. E logicamente eu não podia deixar de testar um novo kit. Eles me mandaram dessa vez o kit de 320 cores da Honolulu Series. Eu já tenho o de 48 cores e o de 120 e agora vamos testar esse. Gente, é tão lindo, né? Eu amo essa caixa, sério. Ai, olha aqui tudo! Olha isso. Olha a quantidade de marcador que tem aqui. E aí, como sempre, vem o papelzinho, que já é o meu terceiro. Os meus outros já estão bem utilizados, que é para você botar entre as folhas para não vazar para outra folha, sabe? Não sangrar para as outras folhas. E temos também o panfletinho explicando sobre a história da marca, sobre os marcadores. Tem vários tipos de pontas. Olha, tem as fineliner, fineliner pants. Tem os próprios sketchbooks da Urruro, que eu quero muito testar depois também. Perfeito para o marcador, né? Gente, tem muita coisa. Tem até gel pants. Então, assim, Urruro, vocês arrasam muito. É sempre um prazer fazer parceria com vocês. E temos as swatches. Os cantinhos para vocês colocarem as cores, né? Porque aqui, por mais que a Urruro tenha uma semelhança muito grande entre a tampa e a cor do marcador, é sempre interessante você fazer aqui esses swatches. Para na hora do seu desenho, você saber exatamente como fica a cor. E o papel é branquinho, então é bem fiel. Eu vi numa ilustradora chamada Drawing with Waffles. Eu adoro ela. Espero que ela esteja bem. Ela recebeu esse kit também. E ela reorganizou por cores, grupos de cores. E também fez todas as swatches. Então é isso que a gente vai fazer primeiro, sabe, galerita? Vamos colocar por grupos. Grupos de rosa, verde, azul, marrom, etc. Dá uma reorganizada. Enfim, vamos começar. Yes! Vamos pegar a galera dos Ys. Acho que vai ser mais fácil. Eu, Y, tô vendo aqui que é tudo amarelo, né? Tem uns Gs também. E é bom que a gente já vai separando por grupo de cores. Ai, meu Deus, que tudo! O Ruhu nunca erra, sério mesmo. Y1, ó. Esse é o design da Ruhu. Para quem não viu os outros vídeos. Muito linda a caneta, super leve. Leve, tipo real, parece que tudo é nada. Ai, gente, e dessa vez veio a ponta fina. E a ponta brush. Olha que tudo. Porque no meu outro kit... Olha só, vou mostrar o outro kit. Vou mostrar esse kit aqui de 48 cores. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. No outro kit veio a Broad. Que é assim. E veio a Brush. Nesse caso vieram as pontas fina. Fine. E a Brush. Tudo, né? Maravilha. E aí eu vou começar aqui só fazendo um swatch para vocês. Como eu amo essa ponta, pincel. Como eu amo. É uma coisa meio mostarda, sabe? O nome é Sunflower. Não, e eu amo os nomes também, galerita. Buttercup Yellow. Calamanzy. Lipstick Orange. Tiger Lily. Chestnut Brown. Nugget. Juro, acho muito fofo. Gente, eu tive uma ideia melhor. Ao invés de a gente fazer todos os swatches. Eu vou fazer o seguinte. Eu fiz alguns aqui. E demorei quase uma hora só nisso aqui. Ai, Deus. Como são muitas cores, eu vou primeiro reorganizar por cores. Vocês estão vendo que eu já consegui reorganizar aqui. Eu vou fazer alguns desenhos. Eu vou escolher a cor que eu quero. E vou fazer o swatch dela. De acordo com a cor que eu quero. Porque aí eu vejo como ela fica. Se não for a cor que eu quero, eu mudo, entende? Aí depois eu mostro pra vocês todo ele finalizado. Eu quero tentar aproveitar a luz do dia. Pra mostrar os marcadores melhor. Mas é isso que a gente vai fazer. Vou organizar. Vou colocar os rosas aqui. Rosa, vermelho. A galera toda. Vou colocar os grupos de azuis aqui. Aqui eu quero deixar os verdes. Aos poucos a gente vai conseguindo. Isso aqui é tão divertido. Eu me sinto uma criança, tipo, brincando de bloco, sabe? E já já vocês vão ver como um passe de mágica... Yes! Todos prontos. Deu uma dividida melhor, né? Consegui dividir melhor. E agora a gente vai começar a desenhar pra testar esses mocinhos. Vou deixar aqui do lado. E esse vai ser o nosso espaço. Vou pegar meu sketchbook da Daiso. Ó, aqui já temos alguns horrurros utilizados, tá vendo? Horrurros do amor. Horrurro. Olha que tudo, gente. Tem vídeo lá no Reels do meu Instagram e TikTok. Olha como parece uma pintura meio que de guache. Tudo. Lindo, lindo, lindo. Também é horrurro. Olha que perfeito. É muito lindo fazendo com base de lápis também. Eu amo. E a gente começa a fazer a nossa primeira ilustrinha. Eu decidi fazê-la com lápis grafite, né? Lapiseira, pra que vocês consigam ver como é que os marcadores à base de álcool se comportam com desenhos em finalizações diferentes. Então, eu amo muito fazer essa finalização com lápis grafite. Eu acho que dá um ar tradicional muito legal. E eu fui escolhendo algumas cores, azul, marrom, rosinha, pra fazer toda a pintura da nossa personagem. E fui testando nas swatches à medida que eu ia escolhendo as cores, como eu falei pra vocês. É bem engraçado ir pintando diretamente por cima do lápis grafite, porque você vai perdendo um pouco a noção das linhas, né? E fica uma coisa meio confusa de começo. Mas é um processo muito divertido, porque depois você vai entendendo melhor aonde você consegue construir cada camada e tudo. Eu acho bem legal. Dá um efeito muito fofo. Vale super a pena testar. Eu amo fazer esse efeito no cabelo também. Muita gente pergunta como fazer o brilho. É só vocês fazerem umas mechas meio rajadas, assim, e deixarem os espaços, principalmente na parte de cima do cabelo, de um lado e de outro, uns espacinhos brancos, sabe? Que é do próprio fundo do sketchbook. Então, eu acho que fica bem legal. Fica bem natural do que fazer somente com caneta branca, sabe? Dá um efeito mais fofo, mais delicado. E eu vou finalizando toda a pintura, né? Concluindo, continuando a pintura toda, de acordo com a base que eu fiz no lápis. Eu utilizo também a parte da ponta fina da caneta pra fazer esses fiapinhos. Eu achei que foi bem útil, na verdade. Eu amei utilizar. Eu não tinha testado ainda. Não tinha recebido essas canetas de ponta fina ainda. Eu simplesmente amei. E, como eu sempre falo, eu sou apaixonada pela pintura das canetas horror dos marcadores. Eu amo como fica super homogêneo. E ele se comporta diferente em alguns tipos de papéis. Esse meu papel já é um pouquinho mais grosso. E tem uma leve textura. E aí, de começo, você fica achando que vai ficar um pouco manchado. Mas, na verdade, não fica. Porque ele vai secando. E vai ficando uma pintura homogênea maravilhosa. Eu amei como ficaram as cores que eu fui escolhendo também. Eu adoro esses tons. Essa mistura de meio que mostarda com azul. Esse marronzinho. Tem tantas cores nesse kit, gente. Sério. É simplesmente perfeito. E depois eu fui finalizando o grafite com um lápis de cor. Um lápis de cor mesmo. Um lápis de cor mesmo coloridinho. Esse é da Faber Castell. E eu achei que deu um acabamento muito legal. E bem diferente. Também fui adicionando mais cores pro cabelo. Pra dar mais profundidade. Então, adicionei um tom um pouquinho mais escuro. Do que o do cabelo, da base, né? E aí fiz algumas mechas. Eu acho que fica bem legal dar essa profundidade. Principalmente na parte de trás do cabelo. Partes que ele tá, tipo, entrando. Por trás da orelha e tudo. Acho que dá mais esse destaque no cabelo, sabe? Principalmente porque não tinham linhas muito visíveis. Então, as mechas, elas tinham que ter esse destaque por si só. Pelas cores em si. Então, eu achei que ficou bem legal. Fui adicionando algumas sombrinhas também. E o nosso próximo desenho, eu resolvi fazer de um jeito diferente. Que foi semelhante aos outros jeitos que eu finalizei nos dois vídeos que temos aqui no canal. Com a Okurro. Eu fiz com a Pentel Brush Sign Pen. Pra que vocês vejam nesse desenho em si, como é que fica lado a lado a finalização diferente. Como é que os marcadores se comportam. Eu acho que se comportam maravilhosamente bem. E eu realmente nem sei decidir qual é a minha finalização preferida. Deixem nos comentários qual a finalização que vocês mais gostam. Se é só com grafite ou se é com line art mesmo, assim, com a caneta. Fui colocando algumas cores bem em minha paleta. Porque eu tenho essa sandália. Se chama, a marca é Linus. E eu tenho exatamente esse modelo de sandália. Exatamente essa cor. Fui colocando umas cores meio até rosas. Eu, essa calça foi, meu Deus do céu. Eu primeiro comecei com a cor. Depois coloquei outra. Depois coloquei outra. Tentei fazer uma calça estampada. Não gostei do resultado. E depois pintei toda. Então é aquela coisa, né, galerita? Confiem no processo. Porque uma hora ele vai dar certo. Depois eu fui pintando o cabelo. E assim como no cabelo da personagem da esquerda. Eu utilizei também a parte fina da caneta. Para fazer os fiapinhos do cabelo. Os cachinhos soltos. As sobrancelhas. Eu achei que ficou muito legal. Porque me deu essa precisão. Então eu simplesmente amei essa fina. Sério mesmo. Achei maravilhosa. Super útil. Depois fui adicionando algumas sombras também. No desenho. Para dar mais destaque. Dei mais um ademão. Na calça. Para ficar do jeito que eu queria. Adicionei alguns brilhos no cabelo. Também adicionei mais umas cores no cabelo da personagem esquerda. A gente volta para ela, né? E chegou uma parte que eu simplesmente amo. Que é adicionar elementos extra. Para fazer uma composição fofa. Então assim. Basicamente os personagens. A gente já tinha acabado. Mas eu fui adicionando alguns elementos para compor. Sabe? Eu adoro deixar as páginas dos meus sketchbooks. Fofas. Com elementos. Misturando personagens com coisas. Ou bichinhos. Então eu fui adicionando umas frutinhas. Adicionei esses pêssegos. Eu achei que ficou super fofo. Eu fui só tirando as ideias da minha cabeça mesmo. Vendo o que ia casar ali. Coisas que iriam ficar boas. E eu fui adicionando também algumas plantinhas. Utilizando também essa ponta fina da caneta. Do marcador. Achei ela maravilhosa. Escrevi também Peach Girl. Com essa ponta fina. E ela é maravilhosa também. Para escrever. Fui adicionando mais outros detalhes. Sombra no pêssego e tudo mais. E eu fiquei apaixonada pelo resultado. Eu não esperava que fosse ficar assim. Porque eu não tinha nada em mente na minha cabeça. Tipo. Eu só fui desenhando. Fiz alguns personagens com traços mais fininhos. Soltos e simples também. Em outras partes do desenho. Utilizando também essa ponta fina. Maravilhosa. Da parte do marcador. E eu achei que ficou a coisa mais fofa do mundo. Sério mesmo. E esse foi o resultado final galerita. O que é que vocês acharam? Eu amei a combinação de cores. A pintura ficou super homogênea. Muito linda. Parece também feita no digital. Com esse ar de tradicional. E eu vou falar para vocês um pouco mais agora. Sobre a campanha especial. Que eu falei para vocês. Que a Uru está fazendo. Então a campanha. Ela é oficial do site do AliExpress deles. Ela vai acontecer. Entre hoje. Dia 17 de março. Ao dia 27 de março. São 10 dias para vocês aproveitarem. Pois a maioria dos produtos está com até 53% de desconto. E vocês ainda podem ter um descontinho a mais. Utilizando o cupom LULOCA. Em compras acima de 39 dólares. Que dá aproximadamente 200 reais. Para ter um descontinho de 20 reais. Mais ou menos. E o meu cupom. Ele vai ser válido apenas durante esse período. E o melhor de tudo. É que vocês não terão risco de serem taxados galerita. Porque agora a Uru tem um depósito no Brasil. E os pedidos chegarão rapidinho para vocês. Então é só vocês aproveitarem. E mesmo que tenha passado essa campanha. Ainda recomendo vocês. Verem lá o site do AliExpress. E conferirem os produtos. Porque eu acho que tem um custo-benefício muito bom. Pela qualidade que eles entregam. E a quantidade de marcadores que tem. Dos kits e tudo mais. Então eu super recomendo vocês darem uma olhadinha. E é claro que a gente não poderia finalizar o vídeo. Sem comentar sobre o giveaway. Que é o nosso sorteio. Que vai estar acontecendo exclusivamente aqui no canal. Entre hoje. Dia 17 de março. Até o dia 24. Próximo domingo. E um ganhador vai receber o kit de 120 cores. Da Ronald Lulux Series. Da Urru. E para participar do sorteio. É super simples galerita. É só vocês se inscreverem aqui no meu canal. Seguirem a página da Urru Arte. Oficial lá no Instagram. Deixar um like aqui no vídeo. E comentar. E você já vai estar automaticamente participando do sorteio. Mas caso você queira ver direitinho as regras. Eu vou deixar na descrição. E nos comentários fixados. Olha que tudo galerita. Um kit maravilhoso. Com 120 cores. Que eu inclusive já fiz review aqui no canal. E vou deixar o link para vocês acessarem também. E é isso meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um cheiro da luloca. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.